Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Vale Lab, o podcast realizado em parceria do jornal O Vale com a Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, em complemento da super edição sobre ciência e o GMT, publicada em julho de 2021. Eu, Patrick Cesar, sou estudante de jornalismo na Univap e serei o apresentador mais uma vez nesse projeto realizado em parceria com a minha amiga Gabi Pacheco. E esse, pessoal, é o quarto e último episódio do nosso podcast, infelizmente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, se divertido e, lógico, aprendido muito com tudo que já falamos até agora. E eu e a Gabriela nos esforçamos muito nesse que foi o nosso primeiro projeto do tipo e gostamos muito dessa experiência. Nós esperamos que vocês também. Mas bem, vamos ao tópico. Vocês sabem que a gente tem falado muito aqui no podcast sobre ciência, principalmente o GMT e a astronomia, e como ela muda a vida de todos inseridos na sociedade. Mas ainda não falamos abertamente sobre como essa notícia chega nas pessoas. Ainda mais hoje, em um mundo mega digital e com as redes sociais tendo grande influência no nosso dia a dia. E pensando nisso, hoje trouxemos na Carol Serapião, que trabalha diretamente na divulgação do projeto do GMT Brasil nas redes sociais e trabalha conversando com esse público jovem. Pois bem, nesse episódio sobre ciência nas redes sociais, entenderemos como é esse diálogo entre ciência e a modernidade digital. Ambas muito presentes no nosso dia a dia, mas que por vezes temos certa dificuldade de fazê-las coexistirem. Se você ficou curioso, continua aqui que a gente vai aprender um pouco sobre esse tema. Bom pessoal, pra começar eu vou introduzir nosso convidado da vez, na Carol Serapião, que tem 28 anos e está cursando o oitavo semestre de Rádio TV na Univap. E além disso, ele é editor e cinegrafista do projeto do GMT Brasil, produzindo conteúdo digital para as redes sociais do projeto da forma mais acessível possível. Porque a gente sabe que ciência muitas vezes é um tópico difícil para muitas pessoas, e existem profissionais com o intuito justamente de facilitar o acesso de informação para o maior número de pessoas possível. Por isso hoje a gente vai falar com uma pessoa que trabalha nesse meio, sobre como é lidar com a ciência nas redes sociais. Então, na Carol, muito obrigado por ter topado falar com a gente um pouquinho, e vamos lá para as perguntas. Bem, na Carol, a nossa primeira pergunta são sobre quais desafios você encontra ao falar da ciência nas redes sociais, já que a gente sabe que esse ambiente virtual é bem dinâmico e veloz, diferente da ciência, que é muito técnica e demorada, majoritariamente falando. Eu acho que o principal desafio para a difusão científica nas redes sociais é encontrar a linguagem, fazer a tradução desse conhecimento para uma linguagem não acadêmica, não científica, para conseguir comunicar o que você quer para o público ao da sua página, enfim. Porque a maioria dos estudos e tal usam muitos termos técnicos e você conseguir fazer analogias e passar esse conhecimento para frente, não de uma forma tão aprofundada, porque ninguém vai virar, tipo, doutor em astronomia, por exemplo, através do Instagram, né? Mas você trazer, tipo, traduzir essa informação é um desafio. Interessante. E como que você faz para criar conteúdos visuais sobre ciência que chamem a atenção do público que, às vezes, não estão nas redes sociais buscando exatamente isso? Na parte de produção de vídeo, o que a gente busca são imagens que têm esse apelo estético e visual para combinar com esse texto que a gente vai traduzir e que juntos vão passar as informações que a gente quer. Na nossa produção, a gente se depara com muitos gráficos, tabelas e dados, assim, que é difícil a gente colocar no vídeo, porque é um espaço de tempo muito curto para a pessoa parar, ler, interpretar aquilo, saber o que está se tratando. Então, a gente evita, a gente procura traduzir isso de outras formas, no texto mesmo, ou colocando um GC ou outro, não necessariamente usando esse tipo de imagem nos nossos vídeos. Então, a gente procura mais, no nosso caso, a gente trata de astronomia, astrofísica, então, essas imagens que a gente consegue da NASA, da ESO, que são simulações, ou muitas vezes imagens mesmo que eles fazem, né? Eles tiram fotos, então, são materiais bem bonitos e que prendem bastante a atenção de quem está assistindo, e, ao mesmo tempo, é sobre isso que a gente está falando. Como que você enxerga a relação entre jovens e ciência hoje em dia? Você acha que eles se interessam por ela? Eu vejo que as pessoas têm um grande interesse em ciência, só que a ciência é ensinada de um jeito meio que de curiosidade, sabe? Eu acho que quando você faz um produto que traga essa ideia de ciência, aliada com coisas que estão no dia a dia das pessoas, desperta um interesse muito maior na produção, porque é como se ela visse aquilo que ela está aprendendo aplicado na vida dela, então, cria uma conexão muito maior do que você simplesmente ensinar um conceito e que a pessoa fala, ah, tá bom, legal, próximo. Principalmente nas redes sociais que exige uma briga de atenção, então, para você captar esse interesse da pessoa parar no seu vídeo e assistir, eu acho que tem que trazer essa questão de, olha que legal, isso está aplicado na sua vida também. Isso é verdade. E, para a gente fechar, na sua opinião, a internet facilitou a comunicação sobre conteúdos científicos? Sim ou não? E por quê? Eu acho que a internet ajudou muito, porque, se a gente pensar num contexto de, antigamente, que tinha, por exemplo, um domínio maior da televisão e, por ela, que a maior parte do conteúdo chegava no público. A gente sabe que, na TV aberta, na TV comercial, a ciência, assim, de modo geral, não tem um espaço na grade tão grande, tirando momentos específicos, programas específicos e assuntos específicos. A internet, ela democratiza essa questão da divulgação, porque, por exemplo, qualquer pessoa pode criar um blog, um site, um canal no YouTube para divulgar os seus estudos e até mesmo os projetos, para mostrar para a sociedade o que está sendo estudado, o que está sendo produzido e qual o retorno disso. Então, acho que a internet, ela facilita essa parte, porque, no passado, isso dificilmente acontecia. Se os estudos chegarem, assim, a um número maior de pessoas, através, sei lá, da TV, do rádio, chegava, mas não tanto quanto na internet. É isso, concordo totalmente, a internet muda tudo na nossa vida, inclusive a divulgação de notícias científicas, né? Mas, Nacarô, muito obrigado pela sua participação, essa foi a nossa última pergunta. E, também, o último episódio dos nossos quatro episódios do podcast, eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, todos vocês por terem participado desse nosso projeto, e você, Nacarô, por ter participado desse último episódio. É muito legal, muito importante para a gente ter recebido uma pessoa que trabalha exatamente com a divulgação científica do GMT nas redes sociais, e ter recebido essa pessoa no nosso podcast, então eu quero agradecer de verdade a você, e a todos vocês, ouvintes, que estão vendo nosso podcast, dando uma força pra gente, e... valeu, pessoal! Chegamos ao fim do nosso projeto do podcast do Ovalilab, da super edição de julho de 2021, sobre ciência e o GMT, pessoal. Reforço aqui a minha gratidão para minha parceira Gabi Pacheco, e a toda a equipe do jornal Ovalilab e da Univap pela oportunidade e confiança depositada em nós para a realização desse podcast. Se você, por acaso, acabou caindo aqui antes de ler a nossa super edição, não deixe de acessar nosso site, www.ovale.com.br para ter acesso ao caderno especial sobre o GMT e ciência, bem como todos os tipos de notícias diariamente. Mas então é isso, um abraço e fiquem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho